Eu vim ver o filme ensaio, tenho uma expectativa grande porque eu assisti a peça que deu origem a esse filme. É engraçado esse filme que ele tem uma montadora mulher e tem uma diretora mulher, são três atrizes, então ele é um filme muito feminino. Eu sou de Salvador, Bahia, e eu vim apresentar o Bando Um Filme de, que eu dirigi junto com o Lázaro Ramos. O filme que conta a história do meu grupo de teatro, que eu dirigi junto com o Tiago Gomes. Eu li um pouquinho sobre o filme e acho que vai ser uma história legal sobre o bando do Holodun, que está comemorando aniversário esse ano. É o primeiro filme longa-metragem que eu dirijo, documental, então são os primeiros passos nesse caminho. Então eu acho que eu já vou fazer o contrário, falar do que era cinema pra mim no começo da minha relação com cinema, que é televisão. Na verdade é isso, é filme de sessão da tarde, né? Rapaz de família humilde de Salvador, que não tinha acesso à sala de cinema, não era nem uma coisa que eu soubesse que existia. E é muito curioso porque eu hoje trabalho com cultura, mas eu consumi muito pouco cultura na minha vida, cultura que não fosse televisiva. Eu não tive acesso a teatro. Por exemplo, teatro, eu fiz teatro antes de ver uma peça de teatro. Eu nem sabia o que é que eu estava fazendo. Aquele negocinho que passava na tela da TV, pequenininha, preta e branca na época ainda, eu não sabia que tinha uma tela maior que exibia aquilo e não sabia qual era a sensação de ver aquela mesma história numa tela maior. Então, a minha primeira memória, a minha relação com cinema, é muito sessão da tarde. É os Gunes, é De Volta pro Futuro, é o Rápido do Menino Dourado, Lagoa Azul. Da faixa de idade é a mesma, né? Todo mundo lembra. Aquele, gente, do menino do sábado, curtindo a vida doidado. Era isso e era um lugar que me provocava uma paixão enorme, mas eu não sabia o que era. Só sabia que a história me atraía, não sabia como é que fazia e nunca sonhei em um dia fazer. Não estar naquele lugar. Eu tive o meu primeiro longa, que se chama Montanha, que foi feito em Portugal. Um filme totalmente diferente deste, feito num contexto urbano, que estreou na mostra e passou aqui em 2016, eu acho. Mostrar o filme aqui e também na mostra, pra mim, é bem especial. Eu fui espectadora da mostra durante muitos anos, sempre vi muitos filmes, descobri meus diretores preferidos aqui na mostra, então, pra mim, é super especial estar aqui hoje. Ele tinha, assim, dois pratos da balança, né? Ele tinha uma ancestralidade e uma percepção do futuro, da modernidade. Então, toda a atuação dele como artista, como gestor, como homem público, como intelectual, foi sempre equilibrando esses dois pratos na balança. Ele tinha aquele gosto do antigo e a percepção do moderno. Mas, no mínimo, três artigos dele, sem falar em outros que talvez a gente possa mencionar, mas, no mínimo, três artigos eu considero, e acho que muita gente considera, verdadeiros clássicos do pensamento cinematográfico brasileiro. Um, a própria Ana Paula citou, vou mencionar por último. Os dois primeiros são artigos dos anos 60, da segunda metade dos anos 60. Cinema Novo, estruturas econômicas, estruturas econômicas, tradicionais, e o outro, Cinema Novo e seu público. São dois artigos publicados, um em 66 e o outro em 67, ambos publicados na revista Civilização Brasileira. O terceiro artigo foi mencionado por Ana Paula, Mercado e Cultura, de 77. Eu acho que tem um estilo que ele conseguiu, que valoriza muito o diálogo, porque, efetivamente, digamos assim, eu estou resumindo com essa expressão de um cinema de palavras, né? É uma aula de retórica extraordinária. Todos me conhecem, mas eu de você sei muito pouco. Não sei se teu pai morreu, se teu filho está na escola, ou ainda se ele já é aprendiz do teu ofício. O filme foi feito por entrevistas em 12 países latinos e os 20 maiores latinos. Muitos pessoas não conhecem muito, mas Guatemala é realmente a maior e mais homofóbica cidade, a país do todo o mundo. Nós estamos muito ansiosos, São Paulo é o nosso topo destino, e eu vejo que todo mundo está fazendo um grande trabalho organizado, é muito bem-vindo, eu estou muito impressionante. Música 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 Legenda Adriana Zanotto